Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Hoje eu estou de óculos, né? É, na verdade, eu uso óculos só pra perto, gente, pra perto, mas pra longe eu enxergo bem. Mas aí eu resolvi fazer de óculos hoje pra ficar um pouco diferente. Gente, hoje é 9 de fevereiro de 2022, né? É chato quando ele tá fazendo um filme e passa uma moto fazendo propaganda, né? Ainda bem que dobrou ali. Então hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Agora é 5h55 da tarde, aqui na cidade de Guajara Mirim, no estado de Rondônia. É cidade de 47 mil habitantes, mais ou menos, a 335 quilômetros da capital, Porto Velho. É a distância que as ambulâncias e as pessoas fazem no seu trajeto de carro pra chegar à capital nossa, Porto Velho, Rondônia. É, fazemos divisa com o país da Bolívia, é, dividido pelo rio Mamoré, né? É, na verdade, hoje eu fui ali no hospital regional, né? Eu fui com o propósito, na verdade, de levar uns refrigerantes, né? Um suco de abacaxi, que eu mesmo fiz o suco de abacaxi, muito gostoso. Ali pros funcionários, pros médicos, né? Que eu já fiz esse trabalho em 2016, né? Fiz algumas filmagens ali em 2016, deu complicação pro meu lado. Mas era necessário mostrar, gente. Mas hoje eu fiz uma filmagem também pequena, porque eu não quero mais fazer como eu fiz antes, né? Ficar filmando funcionário, enfim, encarando funcionário, comprometendo funcionário, filmando paciente. Não, hoje eu filmei a cozinha só, né? Aproveitei que eu tava ali e levei uns papéis higiênicos também, um pacote grande. Porque eu sei que às vezes falta ali no regional, né? E eu não fui só pra filmar ali a cozinha, né? Que eu fiz uma filmagem na cozinha ali, que tá em reformas, né? Diga-se de passagem que tá demorando já por demais essa reforma. Que uma reforma daquela não pode durar tanto tempo, quase um ano, né? Tá a passo de tartaruga. Então eu filmei ali pra vocês verem a cozinha, né? Enquanto eu tava andando nos banheiros, né? Pra deixar os papéis higiênicos em cima de vasos, né? Em cima de vasos, da descarga dos vasos. Em cima de coisas, porque nenhum banheiro no hospital regional tem suporte de papel higiênico. Até uns que eu vi lá reformados, que faz tempo que eu não ia no regional, não entrava lá. Não sei se foi na administração da Raíssa, né? Doutor e Bento, que reformaram uns banheiros lá dos pacientes. Mas em nenhum tem o suporte de colocar papel higiênico. Eu tive que colocar ali em cima da descarga, em cima daquela descarga alta, né? Criança não alcança. Fica difícil, né, gente? A gente quer ajudar, mas... A gente vê a dificuldade ali. O que custa, já que vai reformar o banheiro, colocar aquele suporte, porque ele diz que esse suporte de plástico que você parafusa, o pessoal leva, até funcionário, eu ouvi dizer que leva. Fica difícil, né, gente? A gente queria ajudar o hospital. Às vezes eu não dá vontade de comprar uma lâmpada, uma coisa assim. E eu já fiz isso, né? Me endividei, inclusive, em 2016. Não vou mais fazer como eu fazia, mas... Eu, no que eu puder ajudar ali o hospital regional, eu, mais ou menos de mês em mês, indo lá, levando o que eu levei hoje, refrigerante, vou levar um bolo da próxima vez, que minha esposa é boleira, já cortado, levar um suco de... de abacaxi, que é gostoso, né? Refrigerante, papel higiênico, copo descartável e café, que eu levei café também hoje. Então, não quero só criticar. Inclusive, eu... Algumas coisinhas que eu vi hoje ali, descargas, culhambadas, que eu posso culhambar, se o prefeito, o secretário de obras me der permissão, eu quero ir duas vezes por mês no hospital, levar a minha caixa de ferramenta e ajeitar o que eu puder ajeitar aqui. Eu já fiz isso, né? Gostaria de fazer novamente para contribuir para o nosso município, né? Principalmente ali no nosso hospital regional. E... Tem pessoa da manutenção, ganha para isso, mas parece que não vê nada disso, né? Então, gente, eu... Eu não fui ali com propósito de filmar, mas quando eu entrei ali na cozinha, que eu estava só, eu digo, o que custa fazer umas imagens aqui para o povo Guajaramirim? Saber como é que está a situação aqui, a reforma, o andamento da cozinha do hospital regional, se está perto de sair, se não está. Se houver boa vontade da prefeita Raíssa, não falta muito mais, não. Porque já está bem nas partes ali de reboco, está terminando. Se houver boa vontade, em um mês termina aquilo. Se houver boa vontade da prefeita, do secretário de saúde. E aí, veio a situação dos ar-condicionados, que não tem nenhum funcionando, eu não vi nenhum ar-condicionado, quarto ali, aquela ala de pacientes perto da enfermaria ali, quente, não tem um ar-condicionado. As outras alas que eu passei para ver se o pessoal queria para a gente, também quente, sem ar-condicionado, sem ventilação nenhuma, de ventilador, a não ser que os pacientes levam, né, de casa. Então, tem algumas situações que eu vi ali em 2016 que não mudou nada. Situação dos ar-condicionados, dos ventiladores, que não tem. Situação dos banheiros, falta de papel higiênico. Quer dizer, tinha uns papel higiênico lá, mas alguns terminando, gente, só a rapinha ali, né. E eu levei uns papel higiênico de primeira qualidade, né. Então, vocês ficam aí com o vídeo, que eu só quero que a população fique sabendo se realmente essa cozinha vai sair ou não, ou se é, vai virar um elefante branco, né. Porque é muito importante a cozinha no hospital regional, tanto para o funcionário como para os pacientes. Um abraço a todos e fiquem com o vídeo aí. Gente, hoje é nove do dois de 2022, quarta-feira. Eu estou aqui na cozinha do hospital regional de Guajara Mirim. E tem uma porta aqui na entrada. Eu saí do corredor do hospital Aguarinha. Aguarinha é quatro e vinte e dois da tarde. E uma funcionária me disse que a cozinha está em reforma, né. Vamos dar uma olhada aqui como se encontra a cozinha do hospital regional, quais os avanços. Tem um reboco aqui, né. Aqui é a parte dos funcionários almoça, janta. Aqui no hospital de Guajara Mirim, no estado de Rondonha. O forro está destampado, está rebocado. Está em fase de acabamento, né. tem as duas pias aqui. Mais uma pia aqui, uma pia grande. Aqui ainda falta rebocar. O forro está assim. Meu nome é de Mar de Lima e Viana e eu vim trazer uma doação aqui para o hospital. Os papéis higiênicos, o suco para os funcionários, refrigerante, copo descartável, café. Aí aproveitei para dar uma olhada na cozinha e fazer esse vídeo aqui para vocês. Os banheiros ali fora estão reformados, né. Onde era aqueles banheiros feios. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Mas não tem. Eu trouxe papel higiênico para colocar. Está aqui, ó. Cadê o papel higiênico? Estou com a sacola distribuindo aqui nos banheiros. Aqui, ó. Estou distribuindo aqui todos os papel higiênico do melhor, né. Mili Bianco. Porque é bom mesmo, né. Estou distribuindo aqui outros suco para os funcionários. Não quero só criticar, não, gente. Eu quero... Estou vendo que está sendo feito, né. Mas está muito lento. É... Gostaria que a prefeita secretária de obra avançasse mais rápido, né. Na restauração da cozinha aqui do Hospital Regional do Guajara Mirim. Porque... Esse negócio de restaurante terceirizado tem que estar... Vem comida mais fria, não vem comida na hora. Às vezes, um paciente precisa de um alimento na hora errada, né. E quando tem a cozinha do hospital, sempre tem alguma coisa. Um café, um alimento, uma sobremesa, uma merenda. e sem o... A cozinha fica mais difícil porque onde é feito o alimento é longe, né. Aí são... É só aqueles alimentos de horário mesmo e acabou-se. Não fica vindo merenda, não fica vindo alguma coisa a mais que nem. É muito diferente quando a cozinha é dentro do... Aqui do Hospital Regional, né. Sempre tem alguma coisa aqui pra atender, seja um paciente ou um parente de paciente, né. Que precisa de um... De uma janta, de um almoço, de uma merenda, de um café. Então é isso aí, gente. Nesse dia... É... 9 de... De fevereiro de 2022, quarta-feira, 4h25 da tarde, eu fiz esse vídeo aqui dentro da... da cozinha pra vocês. Aqui o corredor onde sai ali, não posso filmar mais, tá, gente. Porque se eu for pego filmando, vai dar problema pros funcionários. E eu não quero criar problema pra ninguém. Então, tá aí essas imagens da cozinha do Hospital Regional e Reforma. Esperamos que logo venha ser solucionado esse problema. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.